As primeiras horas do dia são assim. Eu chego, eles medem a minha temperatura, daí eu passo alcanjão na minha mão e vou direto para minha filha, mantendo o distanciamento. Pronto, agora as aulas voltaram. As escolas estão tendo que se reinventar neste momento, seguindo os protocolos de segurança. Desde o último mês, o governo do Paraná aprovou a retomada semipresencial em 40% dos colégios na rede estadual. Aqui em Toledo, no oeste do estado, o ensino presencial é de forma híbrida para as turmas do quarto e quinto ano. Então a gente encaminha para os pais um link, realiza uma reunião online com eles, explicando toda essa questão do plano de contingência, os protocolos de segurança a serem tomados. E aí, na sequência, os pais vêm até a escola e eles assinam esse termo de responsabilidade. Tem toda uma preparação antes dos estudantes retornarem para a escola. A gente conversa com os pais, explica que cada aluno tem que ter o seu material de uso individual, que a qualquer sintoma que a criança apresente na escola, os pais serão avisados. Também na escola, a gente tem uma sala de isolamento, que se a criança apresentar qualquer sintoma, a gente retira ela da sala de aula e já encaminha para os pais, explicando a situação. A decisão não foi fácil, mas segundo esta mãe, o retorno irá colaborar bastante no processo de aprendizagem. De certa forma, alivia para nós, enquanto pais, porque nós não somos professores, não somos pais. Então, muitas vezes, a pressão do filho aprender naquele momento, de ficar cobrando o tempo todo, isso acaba prejudicando nós, enquanto pais, porque a gente não consegue separar o que é ser professor do que é ser pai e mãe. Mas neste momento, enquanto mãe, veja que aqui na escola está muito bem organizado esse retorno. E eu digo assim, eu tenho uma filha no quinto ano que retornou recentemente. Ela estava muito ansiosa, ficava me pedindo o tempo todo quando retornaria, e eu vejo que ela está mais motivada para estudar. E aqui dentro das salas de aula, agora, as carteiras ficam assim, distantes uma das outras. E é claro, com menor quantidade, respeitando o distanciamento social. Mas o que estava acumulada era a saudade e a ansiedade da garotada de rever os colegas. Antes, quando eu estava em casa, era meio ruim, porque eu não conseguia ver meus colegas, não conseguia ver meus professores. E daí também a gente não saía, né? A gente ficava trancada em casa. Agora que eu voltei, parece que com a explicação da professora, dá para a gente entender melhor também. Eu estou vendo meus colegas e eu fico muito feliz com isso, estou vendo meus professores. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti